Uma pesquisa realizada por nutrólogos britânicos e publicada no American Journal of Clinical Nutrition concluiu que não existem evidências suficientes para afirmar que alimentos orgânicos são nutricionalmente superiores aos alimentos produzidos no sistema convencional. As pessoas sempre comentam que o alimento orgânico é mais seguro, mais saudável e mais saboroso que o convencional. Porém, o estudo mostrou que não houve diferença entre um e outro. O fundamental é avaliar o solo e ver se ele apresenta todos os nutrientes para garantir a boa produtividade das plantas. O valor nutricional dos alimentos está relacionado diretamente com sua composição química e energética, que é medida pela quantidade de gordura, açúcar e vitaminas. Nos alimentos orgânicos, esses itens são difíceis de identificar, já que não são expostos em tabelas para o consumidor. Embora coadjuvante na maior parte dos arranjos florais, a gipsofila está presente nas mais diversas decorações. Também conhecida como mosquitinho, por ser pequena e numerosa, a flor pode ser encontrada em noivados, casamentos e até jantares requentados. Essa flor branquinha e de aspecto delicado dá um efeito especial quando usada em combinação com outras plantas, por isso nunca falta em floriculturas. A véu de noiva tem um alto potencial de comercialização que permite aos agricultores terem lucros com seu plantio. Ela pode ser cultivada o ano inteiro, tem boa adaptação com temperaturas elevadas e seu plantio não demanda muitos cuidados. Desmatamentos, redução da biodiversidade e elevado consumo de água são algumas das razões que ambientalistas acreditam que a pecuária é uma atividade prejudicial ao meio ambiente. Mas deixando as verdades e as inverdades de lado, empresas americanas prometem solucionar esse problema. Sabe como? Criando carne em laboratório. E as pesquisas já estão a todo vapor. A carne do futuro será toda produzida em laboratório. A ideia é extrair células-tronco dos animais, mas sem matá-los. A técnica é chamada de Clean Meat, ou seja, carne limpa, em alusão à energia limpa. Nesta biotecnologia, as células serão alimentadas em laboratório e receberão todos os nutrientes para o seu crescimento. A grosso modo, podemos dizer que a carne será cultivada assim como as plantas. E as pessoas que já consumiram essa carne garantem que a carne do futuro tem cor, sabor e odor idêntico às carnes normais. Agora, resta saber se essa inovação tecnológica do futuro realmente tem futuro. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias de hoje. Até amanhã!